Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Como Está Hoje Como quase morreu Rob Rosa dos Menudos Robert Edward Rosa Soares, mais conhecido artisticamente como Rob Rosa É um cantor porto-riquenho famoso nos anos 80 por ter sido integrante dos Menudos Ele nasceu em 1969 em Porto Rico e fez muito sucesso nos anos 80 durante a sua passagem nos Menudos Ele era o vocalista principal durante o período que passou na banda E cantou os principais sucessos da banda como If You No Ri, Não Se Reprima, Please Be Good To Me, Quero Ser, entre várias outras Porém Rob Rosa passou apenas 3 anos na banda entre 1984 e 1987 Depois ele foi para a carreira solo, onde protagonizou o filme Salsa, o filme Quente E lançou várias outras músicas como Hello, Chuva Fina, Notícias de Você Muitas das músicas ele lançou em português E passou algum tempo se apresentando no Brasil, pois ainda fazia muito sucesso no país Anos mais tarde, Rob Rosa mudou seu nome artístico diversas vezes E enfrentou problemas de saúde Como dois cânceres que quase tiraram a sua vida Ele teve câncer de fígado, fez tratamento, raspou a cabeça E após se curar da doença, foi diagnosticado novamente com outro câncer Só que dessa vez foi câncer linfático O cantor passou o ano se tratando e conseguiu se curar novamente Mudou seu nome artístico outra vez e afirmou que renasceu Decidiu retomar sua carreira musical que ficou parada devido a doença E atualmente o cantor tem 53 anos de idade e ainda continua em atividade Em sua página oficial no Instagram ele tem quase 300 mil seguidores E sempre está postando alguma coisa por lá E apesar do tempo passado ele ainda segue sendo lembrado e escutado Principalmente quando o assunto são músicas antigas Anos 80 e menudos E você o que acha? Comente aqui no canal Deixe o like Se ainda não for inscrito no canal não se esqueça de se inscrever E ativar as notificações para não perder nenhum novo vídeo E até a próxima E aí E aí E aí